Olá, boa tarde webespectadores da TV Itajubá, TV Itajubá News, diretamente aqui da BR-459, Restaurante Duas Garças. Estou aqui com a minha amiga Ana Cristina e ela tem um recadinho para todas as mães nesse dia de domingo 12 de maio, Dia das Mães. Bom dia! Bom dia! Hoje estamos aqui comemorando o Dia das Mães, venha para cá, traga sua mãe e nós aqui do Restaurante Duas Garças estamos desejando a todas as mães um Feliz Dia das Mães e venha cá trazer as suas mães para comemorar aqui no Restaurante Duas Garças. Vamos lá ver como é que está? Hoje está lotado, né Ana? Está bom! Ó, eu vou mostrar para você. Dia das Mães é aqui, né? Dia das Mães é aqui no Restaurante Duas Garças. Com certeza! Ó, o pessoal já sabe a qualidade, já sabe que tem comida boa, tem serviço bom e já está aqui esperando. Vamos ver aqui se a gente consegue entrar? Vamos entrando aqui, mostrando para vocês como que está o Restaurante Duas Garças hoje, 12 de maio, Dia das Mães e nada melhor do que comemorar aqui no Restaurante Duas Garças. Gente, olha, todos os domingos é lotado, mas hoje em especial, olha só gente, quanta gente que trouxe a sua mamãe aqui para proporcionar esse momento, né, de família, esse momento tão gostoso aqui, que é presentear a sua mãe com um almoço maravilhoso. Gente, não pode faltar, né, um almoço maravilhoso com a mãe. Não só hoje, né, gente? Todos os dias, porque todos os dias é o nosso dia, dia das mães. Vamos lá? Vamos ver o que tem no cardápio de hoje aqui no Duas Garças. Ah, não podia faltar, né, a maionese maravilhosa, o salpicão, a salada verde, e que delícia, hein, maravilhoso. Aqui, com vocês, a leitoa pururuca. Olha só para você ver. Olha a cara. Bom, né, dá água na boca, ó. Lombo. Ai, o molho madeira, tá dando água na boca, gente. Não tô nem conseguindo falar direito. Ai, que fome, que delícia. Daqui a pouco a gente se delicia aí, né. Olha, que delícia. Pessoal, tudo se servindo. Restaurante Duas Garças, né. Como sempre, trazendo comida de qualidade para vocês, né. E a gente não podia deixar de mostrar para vocês como está o restaurante Duas Garças hoje, 12 de maio, né. Dia das mães. Mas eu quero aproveitar também e dar um bom dia das mães. Que Deus abençoe cada mãe, né. Não é fácil. Não é fácil ser mãe nem na hora da gravidez e para o resto da vida, né. Mas é gratificante, né. Nós mães somos abençoadas por Deus pelos nossos filhos. E eu quero, de coração, mandar para vocês que Deus abençoe cada mãe, cada benção, né. Em todo o Brasil. Vamos continuar mostrando aqui o restaurante Duas Garças. Tem Marmitex também, né. Tem, sim. A gente faz entrega de Marmitex hoje. E tem o almoço especial do Dia das Mães hoje também. Tem uma lembrancinha especial, é isso? Tem, sim. O Dia das Mães hoje está ganhando uma lembrancinha aí para o restaurante Duas Garças. Olha que legal, gente. Vem para cá, vem para o restaurante Duas Garças. Lembrancinha especial do Dia das Mães para as mães que vierem aqui. Para os filhos também, né. Que vierem aqui trazer as suas mães. Olha, gente. Quanta gente. Lá, tudo bem? Tudo bem. Feliz Dia das Mães, viu. Muito obrigada. Seu filho que trouxe ou você que veio com o maridão? Eu que vim com o marido e uma filha. Olha que benção. Vem com a família, né. Vem com a família, seja o Dia das Mães, né. Com certeza. Um bom almoço, viu. Muito obrigada. Vamos continuar mostrando aqui, gente. Olha que legal. Bastante gente aqui, ó. É muita gente. Tem fila. Mas compensa, viu. Porque tem comida para todo mundo. Ainda tem bastante comida aí. Bastante leitoa na pururuca. Ai, que delícia, gente. Sobremesa. Lembrancinhas. Olha aqui o estacionamento. Como tá. Daqui já dá para vocês verem. Tá vendo? BR-459 Restaurante Duas Garças. Você que não pode sair de casa hoje, por algum motivo, não pode vir aqui, liga. 359-999-478-63. Peça a sua Marmitex. E lembrando, o preço é super em conta, viu, gente. Vem pra cá. Restaurante Duas Garças. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.